...das comissões de participação popular e de fiscalização financeira e orçamentária que continua sendo exibida normalmente pelo portal da Assembleia na internet. A partir de agora, a TV Assembleia transmite a reunião ordinária desta terça-feira que é conduzida pela deputada Celise Laviola. Vamos acompanhar. 22 de outubro de 2020, presidência do deputado Gustavo Santana. Às 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Quintão, a deputada Andréa de Jesus, o deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Braulio Brás, Carlos Pimenta, Carlos Soares, Celíncio Trocel, coronel Henrique, coronel Sandro, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Elita Arquínio e deputada Ione Pinheiro. Os deputados João Magalhães, João Vítor Xavier, deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, deputado Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Wendem Mesquita, Raul Belém, Sábio Sousa Cruz, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. O deputado Sábio Sousa Cruz, segundo secretário, a DOC, procede à leitura da ato da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, primeiro secretário à DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto a presidência, presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 2.228 e 2.232, barra 2020, e os requerimentos números 6561 e 6565, ambos de 2020. Profere o discurso, o deputado André Quintão. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1.388 de 2020 seja distribuído às comissões de justiça, de educação e da administração pública, mantendo-se os demais atos processuais praticados até o momento. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de terça-feira, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhora presidenta. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, para proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, minha querida e caríssima deputada Celise, que, nessa tarde, preside os nossos trabalhos. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemo. Mensagem número 100, de 2020. Encaminhando os convênios ICMS, números 107, 108, 114, 115 e 123, de 14 de outubro de 2020. Celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, com face. É o que tinha a ser lido, presidente. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. Obrigada, deputado Sávio. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Não estando presente, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não estando presente, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. É necessário liberar o seu microfone, deputada. Boa tarde, presidenta Celise, que preside essa tarde. É o desafio da tecnologia aqui, mas, de fato, estou aqui preparada para fazer o meu posicionamento essa tarde. Cumprimentando a vossa senhoria. Reconheço o trabalho da senhora e é tão importante ter mulheres sentadas nessa mesa, nessa posição de decisão nessa casa. Então, boa tarde aos colegas, boa tarde aos colegas deputados e deputadas, todos que nos assistem, os trabalhadores que estão aí na Assembleia também, quero aqui cumprimentar. Estou muito feliz, presidenta, que eu venho nessa tarde aqui anunciar uma grande vitória para as pessoas, para os ambientalistas, para o Estado de Minas Gerais, mas por todos aqueles que acompanham diretamente a trajetória de luta dos povos e na proteção do meio ambiente, na proteção de áreas de preservação permanente, e até o momento vencendo atacadas cotidianamente pela mineração. Com o esforço do Conselho, o judiciário entendeu, mais uma vez, que não é o momento da gente estar debatendo avanços da mineração, principalmente em áreas de preservação. Ontem, no domingo, ontem não, mas domingo, várias pessoas, mulheres, crianças, famílias, movimentos sociais, tiveram presentes na movimentação em Brunadinho para impedir o avanço da mineração e do debate sobre a mineração na Serra do Rolamuz. Foi uma vitória conseguir que a pressão, a atuação popular, conseguisse fazer com que o judiciário entendesse que, nesse momento, o Conselho, não cabe ao Conselho discutir nenhum tipo de avanço de mineração e áreas de preservação, como é o caso da Serra do Rolamuça. É uma inegalidade que o Conselho, nesse momento, caminha no sentido de rediscutir uma decisão que, judicialmente, já deveria ter sido superada, né? É uma unidade só para aqueles que estão nos assistindo compreenderem melhor, tem um histórico em relação à mineração nessas áreas de preservação no entorno aqui da região metropolitana, mas, infelizmente, mesmo durante a pandemia, mesmo agora, nesse momento em que as queimadas vêm destruindo o Pantanal, destruindo o Estado de Minas Gerais, a gente ainda, sufocado com essa falta de área, estamos lutando para garantir que uma decisão do judiciário seja mantida no Estado de Minas Gerais, porque as mineradoras não têm limite, elas não respeitam nenhum tipo de legislação, temos um governo estadual extremamente omisso quando se trata de preservação de áreas, mas que está sempre muito aberto a atender às demandas dessas investidas colonizadoras das mineradoras. Essa área que nós estamos dizendo, a Serra do Rola Moço, é uma área de conservação permanente, isso nem deveria estar sendo discutido nesse momento, retomando isso pelo conselho, são áreas de preservação em que as mineradoras já tiveram há anos, há 20 anos, tentando retomar a mineração em áreas que já foram decididas pelo judiciário, que deveriam ser reestruturadas, reabilitadas, e infelizmente essa mineradora que já foi interditada em 2001, depois de ter explorado, ser explorado o extrativismo do Paralpebra desde 1950, essa mina que hoje há uma tentativa de retomada, ela foi abandonada, passando então para o controle de uma empresa, que eu vou dizer que é a Mineradora Geral Brasil, presidenta, que, incrivelmente, a gente não encontra nenhuma informação sobre essa empresa, é assustador, uma empresa surgindo do nada para rediscutir a exploração minerária em áreas que já foi determinada pelo judiciário, que não deveriam mais ter mineração, muito pelo contrário, devia estar descomissionando essa área, quer dizer, encerrar completamente as atividades minerárias e tentar novamente restabelecer ali a proteção ambiental. Essa empresa, não sei o pouquíssimo de informação, se a gente joga lá no Google e as informações de quem acompanha diretamente esse drama da mineração, esse crime continuado no Estado de Minas Gerais, não encontra nenhuma informação sólida, a gente não sabe quais as ações que ela vem fazendo aqui no Estado, quais são os empreendimentos, quem está por trás da gestão dessa empresa, que nos leva a suspeitar de empresas laranjas que estão envolvidas sempre numa exploração terceirizada, mas que no fundo são as mesmas acionistas da Vale que estão se apropriando de pequenos projetos e tensionando o tempo todo sobre áreas que nesse momento seriam a nossa salvação. Estamos faltando oxigênio para a gente, estamos morrendo, a falta de água é uma realidade, inclusive, uma realidade utilizada para privatizar a Copasa, outro crime, os crimes estão sempre associados, mas eu me escrevi nessa tarde para trazer um pouco dessa realidade. o Estado de Minas Gerais desde 2018 ela vem criando estratégias para fortalecer essa mineradora global Brasil, volta a dizer, reuniões com a Superintendência Regional de Regulada de Relação Ambiental, a Central Metropolitana, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, ela vem solicitando ao Parque do Serra do Rua Moço o parecer só vai retomar das atividades aí. Isso é uma incidência direta do Estado no descumprimento de uma decisão judicial e a gente fica aqui desde 2018 demonstrando para os órgãos estatais que deveriam estar nesse momento fiscalizando que essa área já foi decidida judicialmente que deve ser descomissionada, quer dizer, interromper totalmente o extrativismo e essa forma predatória de destruir áreas de preservação. Desde dezembro de 2018, o Ministério Público Estadual vem investigando as irregularidades que passam tanto pela atuação do Estado dos Conselhos, é importante dizer isso, que os Conselhos hoje estão contaminados, viciados com pessoas que do Estado que estão lá o tempo todo decionando, mas a sociedade civil também presente e atuante consegue barrar essa atuação nociva, predatória e criminosa. e o próprio Instituto Estadual de Floresta, o IEF, apresenta um parecer tentando no sentido de dar influência ao empreendimento, mas o IEF não concedeu, isso é importante, mas, infelizmente, é isso, o Estado age, depois a Prefeitura de Brumadinho, que insatisfeita com o crime que destruiu a cidade, matou pessoas, desaparecimento de pessoas, também tem atuado no sentido de dar manutenção aos interesses dessa mineradora. Recentemente, a Justiça Federal também, provocada pela mineradora Brasil, Geral Brasil, também tentou avançar e apresentou um parecer favorável para a empresa e aí a Secretaria de Estado de MME, de Fundação Estadual de MME, a gente conclui que o processo de licenciamento ali na Casa Branca é no prazo de 30 dias, numa tentativa novamente de restabelecer a excursiva ativista. Esse cabo de guerra entre o que a sociedade civil, os ambientalistas e o próprio judiciário vem se posicionando, é inadmissível ver a omissão e a atuação do Estado e das prefeituras, muitas vezes, refém dessas empresas que ficam todo o tempo fazendo um log contrário ao que a própria natureza tem nos demonstrado. a sociedade civil atuando no conselho conseguiu impedir nesse momento por meio de eliminar que o conselho do Estado possa colocar de volta na pauta o debate sobre a extração de minério na Serra do Rua Nússia. eu fico aqui estarrecida, continuo acompanhando e fortalecendo os movimentos sociais, os familiares que nesse domingo chuvoso estiveram lá presentes nos territórios onde a maioria das autoridades não pisam, não sabem o que tem ali, mas o que nós precisamos nesse momento é de fato que o Estado haja e de respeitar as decisões da sociedade civil, mas mais do que isso nós estamos falando que o judiciário já se posicionou contrário a esses abusos. Infelizmente a justiça determina que a Secretaria de Estado de meio ambiente deve voltar a pautar o licenciamento ambiental solicitado pela empresa de forma que nesse momento as urgências do Estado fica registrado que as urgências do Estado de Minas Gerais não é garantia da milho para as pessoas, não é garantia preservação do meio ambiente, mas a sociedade civil está organizada e é inadmissível que o avanço do debate nos conselhos dominados hoje pelo Estado e nos órgãos ambientais rediscutiram na área que precisava de ser preservada e que o Estado precisa de agir no sentido de garantir que ela restabeleça que de fato o Estado de Minas Gerais apresente alternativas que não sejam mineração. É um absurdo o que a gente ouve e o que a gente acompanha. O Ministério Público atento vê-se posicionado em favor da Serra ou da Bolsa mas os órgãos estaduais continuam a atender apenas os interesses dessas mineradoras. Vamos continuar aqui apoiando as lutas acompanhando o dia a dia denunciando usando esse espaço da Assembleia Legislativa que esse espaço é um espaço de fiscalização e dizer que as nossas prioridades não é e jamais será uma economia que só que só deixa buraco que mata que mata gente que mata rio e que vai deixar o nosso povo com sede. Presidenta eu agradeço o espaço e vou dizer aqui que nós estaremos também abrindo o espaço da Assembleia Legislativa na Comissão de Direitos Humanos para discutir as várias formas de crimes praticados pelas mineradoras em coluio com a atuação do governador Zé. Obrigada a presidenta. A presidência agradece a deputada Andréa de Jesus e aproveito para cumprimentá-la pela excelente atuação como deputada nessa casa e passa a palavra para o deputado Carlos Pimenta já aproveitando para cumprimentá-lo pela excepcional atuação como secretário de saúde nessa casa e especialmente nesse momento tão difícil que passamos pela pandemia a forma como quem conduzido a comissão com a palavra o deputado Carlos Pimenta Boa tarde caríssima deputada Celise agradeço as palavras elogiosas mas a gente só consegue fazer um bom trabalho quando você tem pessoas ao lado da gente apoiando auxiliando e eu destaco inclusive o trabalho que a senhora está fazendo juntamente com a Laura cerrando para que a gente possa amanhã realizar uma audiência pública da comissão de saúde para discutir o outubro rosa as medidas que nós estamos tomando para que a gente possa apoiar as boas ações e cobrar outras ações em favor das mulheres as mulheres vítimas do câncer de mama e é o câncer que mais mata as mulheres então muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo e amanhã às 14 horas nós estaremos reunidos com pessoas palestrantes sensacionais que irão mostrar o que é que tem que ser feito o que é possível fazer muito obrigado minha presidente eu tenho três assuntos a abordar na tarde de hoje o primeiro deles eu gostaria de mostrar uma manchete do jornal aqui de Montes Claros está dando para ler direitinho está né a Unimonte supera médias nacionais a nossa Unimonte a Universidade do Estado da Universidade Estadual de Montes Claros é uma das maiores e mais importantes universidades que nós temos no Brasil ela está localizada aqui em Montes Claros e ela foi criada há muitos anos atrás inclusive eu formei na Unimonte em 1979 no curso de medicina então é uma universidade bem consolidada com mais de 50 anos e ela é responsável por essa mudança que aconteceu da metade de Minas para cima é uma universidade gratuita uma universidade pública e uma universidade que com todas as dificuldades que nós estamos passando que ela está passando não é só agora já de muitos anos ela cumpre o seu papel a Unimonte ela recebeu ela teve notas superiores a média nacional no Enad que é o exame nacional de desempenho dos estudantes em cinco cursos ela ultrapassou a média nacional ela são os cursos de agronomia enfermagem engenharia civil de medicina aqui em Montes Claros e o curso de zootecnia na cidade de Janaúba olha que maravilha então ela teve notas acima da média nacional espetáculo isso aí nos enche de muito orgulho e mais outros três, quatro cursos ela teve mais ou menos na média nacional a educação física a engenharia de sistemas odontologia e tecnologia do agronegócio lá em Paracatu então eu queria neste momento trazer essa boa mensagem a todo o povo de Minas Gerais congratulando com todos os professores da nossa Unimontes uma universidade que tem 10 mil alunos todos estudam de forma gratuita 10 mil alunos só para se ter uma comparação parâmetro uma faculdade hoje no porte no nível da Unimontes de medicina ela paga tem mensalidades que está mais ou menos em torno de 8 mil reais por mês e o curso de medicina que oferece 60 vagas por semestre 120 vagas por ano é absolutamente gratuito para que as pessoas possam estudar esse curso de medicina e nós temos dificuldades eu gostaria de citar algumas delas que nós iremos levantar essas dificuldades promover um amplo debate a partir do ano que vem nós queremos ver o orçamento da nossa Unimontes Celise você não imagina é um orçamento totalmente deficitário a gente tem que acudir as solicitações do nosso reitor da Unimontes é um padre o padre Vilmar uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida é professor da Unimontes e hoje ele está à frente da Unimontes como reitor e o orçamento que a Unimontes tem você nem você nem imagina se você pegar um orçamento da USP da Universidade de São Paulo Universidade Pública do Estado de São Paulo e comparar com o orçamento da Unimontes o nosso orçamento ele não chega nem a um décimo do orçamento da USP do Estado de São Paulo nós precisamos de ter uma valorização maior dos nossos professores dos nossos serventuários da Unimontes é uma luta é uma chega a ser uma humilhação o que estes abnegados professores recebem se preparam para poder lecionar trabalhar na Unimontes são tem o salário básico o salário o piso salarial dos professores da Unimontes é abaixo do salário mínimo e aí completa com os penduricalhos é passa lá tempo de não sei de que tempo disso tempo daquilo que consegue dar um saláriozinho que se equipara o salário hoje dos professores da rede da rede pública do nosso Estado não é que que os professores estejam ganhando muito não eu estou mostrando a vergonha é abaixo do salário piso salarial abaixo do salário mínimo tem categorias que não tem um plano de carreiras eles não pagam insalubridade não pagam não pagam produtividade então eu eu fico muito a vontade de falar da Unimontes e fico muito a vontade de dizer que chegou a hora da gente começar a dar o valor que essa universidade tem tem gente aí dentro do governo que advoga a tese que defende de que a Unimontes não deva ser uma universidade pública gratuita olha que absurdo isso foi conquistado com muito esforço com muita luta por volta da constituinte mineira que aconteceu quando os deputados mineiros a época eles se mobilizaram e apresentaram uma emenda essa emenda passou na Assembleia Legislativa a Assembleia tem o seu papel tem a sua importância e a partir daí nós conseguimos conquistar a gratuidade e tem gente aí que fala de alto e bom som que não tem que ser gratuita não que o curso superior não pode ser gratuito olha bolas que atraso de mentalidade que falta de sensibilidade que falta de conhecimento da nossa universidade eu quero dizer que a Unimontes não pode mais viver de ajeitos de pequenos sabe ajeitosinhos e completando um salário completando outro concurso público não tem concurso público muitas vezes quando vamos tomar como exemplo hospital universitário quando os enfermeiros eles aposentam quando eles muitas vezes saem não há reposição existe muitas vezes autorização para contratar são contratos precários para poder trabalhar na nossa Unimontes chega eu acho que basta eu acho que é importante que o governo entenda de que a Unimontes ela é uma instituição acima de qualquer interesse pessoal ou político partidário nós somos sete deputados dessa região e nós vamos levar essa discussão a fundo profundamente para que o governo possa entender de que ao lado da Unimontes amparando essa Unimontes além do senhor reitor do professor Vilmar dos professores dos 10 mil alunos dos serventuários esta bancada não vai aceitar nós não vamos tolerar nenhuma ação contra a nossa Unimontes e nós queremos uma discussão profunda para que a gente possa valorizar a maior instituição o maior patrimônio que nós temos aqui no norte de Minas que é a Unimontes e que está presente também no Jequitinhonha e mais outras 10 cidades além de Montes Claros o primeiro tema é esse Elisa o segundo tema eu fiquei sabendo agora que o Brasil assinou a declaração internacional contra o aborto nossa no meio de tanta de tanta mágoa de tanta dor de tanta morte de tanta notícia ruim de tanto pessimismo eu quero parabenizar o governo o governo federal por ter assinado ao lado dos Estados Unidos e de 28 outros países ao lado dos Estados Unidos e de 28 outros outros países nós assinamos esse tratado essa declaração internacional contra o aborto eu quero também deixar muito claro que a família ela tem que ser encarada como base da sociedade e uma família ela não pode e ela não defende o aborto como método anticoncepcional ou planejamento familiar eu vejo aí muitas declarações de instituições dos direitos humanos disso daquilo de direito que a mulher tem o seu corpo de direito que a mulher tem para poder defender a sua integralidade o seu corpo nenhuma destas declarações me convence de que aborto ele pode ser praticado aborto é um crime o ser humano já existe desde a sua concepção eu aprendi isso desde que eu sou gente e solidifiquei esse pensamento esses dogmas para mim no momento em que eu me formei me destino me formei pela vida para lutar pela vida e nunca pela morte não existe direito internacional ao aborto nada me convence disso nada me convence disso quando a gente faz uma declaração dessa Celise amanhã ou depois eu vou o meu e-mail o meu o meu whatsapp sei lá o que for nós vamos ser bombardeado por pessoas que não pensam que não pensam naquele pequeno ser que está dentro do seu útero que o direito a beleza física a cultura do corpo tudo isso não me convence e não convence ninguém de bem deste país eu sou católico eu sou cristão independentemente se é católico ou se é evangélico nós somos cristãos nós não podemos defender de que o aborto ele se constitua no método anticoncepcional ou se constitua como como instrumento de planejamento familiar como instrumento de planejamento familiar eu sou até radical nesse ponto o Brasil defende o aborto o Brasil permite que o SUS faz o aborto quando existe possibilidade de salvar a vida da mãe o Brasil defende o direito do aborto quando o concepto o feto ele é anencefalo ele nasce sem cérebro sem nenhuma condição de poder viver a vida e a partir daí ponto final então quero cumprimentar o Brasil por ter assinado essa declaração internacional contra o amor contra o crime que se comete contra as pessoas indefesas quem quem pode imaginar tem um filmezinho que mostra né eu gostaria de um dia poder passar sair esse filme aí na nossa assembleia legislativa lá da nossa comissão de saúde mostrando o que é um aborto quando as pessoas entram com aquela cureta né dentro do útero da mulher e esse filme você vê o fetozinho se aconchegando no cantinho do útero pra que essa cureta ela não venha a despedaçar o feto arrancando os seus membros a sua cabeça matando dentro do útero e raspando aquilo jogando no lixo isso não existe não Deus criou o homem pra ter direito a vida pra poder ser feliz e eu defendo esses dogmas que é o dogma da minha igreja igreja católica nós temos aqui em Montes Claros um bispo Dom João Justino que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço na minha vida e ele fala com tanta propriedade né do direito à vida e do crime que se comete contra as pessoas o ser vivo o ser humano desse tamanzinho indefeso que fica dentro do útero da mãe parabéns aí ao Brasil por ter assinado essa declaração contra o aborto e o último tópico Celise eu fiz um depoimento uma declaração um pronunciamento alguns dias atrás mostrando que Minas Gerais perdeu a oportunidade de estar dentro de um programa do governo federal que é o Luz para Todos você que vem de uma representação de pequenos municípios o seu pai que foi um dos maiores deputados dessa casa um dos homens que teve o maior trabalho que a casa nunca vai ter de área de assistência social aos pequenos produtores rurais as pessoas que moram nas pequenas cidades e o Brasil lançou o programa de continuidade do Luz para Todos assinado agora e que vai até 2022 com investimento de 1,1 bilhão 11 estados brasileiros estão fazendo parte dessa nova etapa do Luz para Todos Minas Gerais não eu critiquei isso e exibi olha bem um e-mail um e-mail não um WhatsApp de alguém que se diz representante da CEMIG dizendo deputado Carlos Pimenta nós não temos nada a ver com isso a escolha foi feita pelo governo federal sabe o que que significa para mim um atestado de culpa um atestado de ignorância porque a CEMIG sabia desse programa não divulgou esse programa não chamou os senhores deputados federais para poder engrossar uma ajuda a CEMIG um trabalho em prol da CEMIG não divulgou isso sabe que hoje existe uma lista de mais de 20 mil pequenos proprietários rurais que não tem luz elétrica na sua casa cruzou os braços e falou a culpa não é nossa não a culpa é sim da CEMIG a culpa é pela inoperância da CEMIG é pela falta de iniciativa da CEMIG e nós estamos passando neste momento esse problema para os deputados federais já procurei o deputado federal Marcelo de Freitas que representa o norte de Minas representa Montes Claros foi eleito nessa região para que ele possa levar esse problema lá para dentro do Congresso Nacional na Câmara na Câmara Federal e chamar os pares para uma discussão nós não vamos perder essa luta nós temos companheiros pessoas que moram na zona rural que não tem luz elétrica que ainda estão no tempo da lamparina que para poder ler as crianças estudar à noite tem que acender uma lamparina que não tem direito a uma geladeira que não tem direito a um liquidificador e essas pessoas estão segregadas são 20 mil famílias então termino dizendo o seguinte não aceito essa posição da CEMIG a CEMIG foi omissa foi culpada a CEMIG cruzou os braços e a CEMIG não trouxe o problema para uma discussão maior na Assembleia de Minas lá na Câmara Federal então peço o seu trabalho o seu apoio para que nós possamos fazer um debate sobre luz para todos e tentar diminuir o prejuízo causado única e exclusivamente pela inoperância da CEMIG luz para todos tem que vir para Minas Gerais e nós temos que convocar os deputados federais a nos ajudar e a nossa bancada de deputados aí da Assembleia para a gente não aceitar esse absurdo que o governo federal fez mas a CEMIG aceitou e não passou para todos nós muito obrigado minha querida CEMIG obrigado deputado Carlos Pimenta eu quero dizer a importância com que você defende a Unimontes que a gente tem acompanhado isso aqui e a força que a bancada do norte de Minas tem nessa casa que é uma coisa que eu admiro muito tenho muita vontade de poder ter toda essa representatividade na minha região também essa luta batível às vezes eu me sinto um pouco só quando vou falar da região leste então essa importância que tem quero dizer também que o Luz para Todos realmente é um programa que faz muita falta nós ainda temos muitas localidades sem luz na região rural na minha região nós temos muita demanda nesse sentido e pode contar comigo e eu acredito que com todos os nossos colegas mas eu quero dizer principalmente um comentário rápido aqui sobre a questão do aborto a importância que tem o seu pronunciamento nesse sentido e é dizer que é exatamente por causa dessa sensibilidade e desse senso cristão é que nós optamos por fazer na comissão de saúde fomos bem acolhidos assim que tiver passarmos esse problema vamos fazer a audiência pública a escuta pública para termos o dia a semana de combate e enfrentamento ao aborto é por isso que a comissão de saúde foi escolhida porque é presidida por uma pessoa que tem uma sensibilidade incrível com relação ao tema muito obrigada deputado Carlos Pimenta e agora nós passamos a palavra para o deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado sargento Rodrigues indaga vossa excelência vossa excelência está me ouvindo estamos ouvindo sim agradeço a vossa excelência apresenta os colegas deputados e deputadas nosso presidente em exercício a deputada Celisa Viola deputada Celisa vossa excelência nos auxiliou hoje muito na comissão de segurança pública com a presença substituindo o deputado titular mais uma vez nos ajudando a aprovar requerimentos importantes eu quero dizer Celisa Viola da importância que foi essa audiência pública de hoje da mesma maneira que o deputado Carlos Pimenta se expressou agora com veemência em defesa da saúde pública e trouxe aqui a temática sobre o aborto a nossa preocupação nesse momento deputada Celisa e vossa excelência como mulher também e várias deputadas aqui presentes sabem da importância que tem a lei Maria da Penha que é a lei 11.340 o que ela trouxe de novo nesse sentido enquanto política pública para evitar a violência contra as mulheres no Brasil hoje nós estamos estarecidos deputada Celisa Viola recebemos aqui o secretário adjunto Gustavo Tostes o secretário não trouxe nenhuma explicação plausível para demonstrar porque que a UGM é a unidade gestora de acompanhamento eletrônico das tornozeiras eletrônicas do nosso estado está completamente espacelada por um lado a Sejusp a Secretaria de Justiça e Segurança Pública anuncia na própria comissão diante da promotora Carine Rodrigues Maldonado que vem aqui representando aliás a defensora pública que vem aqui representando a defensoria pública anuncia ampliação mas ao mesmo passo que anuncia a ampliação desse monitoramento eletrônico nós estamos vivendo um verdadeiro caos lá na UGME que é essa unidade tão importante de monitoramento eletrônico agora pasmem além de ter extinguido a equipe de inteligência que fiscalizava os tornozelados as pessoas que por decisão judicial estavam tornozelando eletrônicas a Sejusp acabou com essa equipe não há praticamente hoje uma equipe fiscalizando se o tornozelado veio cometer qualquer infração que viole ali as determinações judiciais da forma que foi colocado e uma falta de estrutura falta de efetivo diretores da unidade fazendo atividades fora do seu local de trabalho uma espécie de bico e as atenções deixadas de lado lá naquela unidade então muito grave a vinda aqui do senhor Gustavo Tostos Gustavo Tostos Henrique Tostos foi uma lástima ver do próprio secretário dizer que foi cortado o compartilhamento do acesso ao monitoramento com a polícia militar com a polícia civil com o ministério público também conhecimento depois da reunião com a defensoria pública mesmo existindo leis que determinem o compartilhamento dessas informações na área de segurança pública hoje é uma lástima o dia de hoje marcou um retrocesso enorme feito nas palavras inclusive do doutor Wagner Cavalieri juiz de execução penal de contagem foi essas palavras que ele usou a permanecer o não fornecimento da senha à polícia militar como ela vai evitar crimes bárbaros que vem acontecendo em especial a lei Maria da Penha eu tive a oportunidade deputada Celise de naquele momento apresentar diversos recortes de jornais denúncias eu passo aqui inclusive a exibir novamente tornozeleiras aqui o homem é preso suspeito de assalto após romper tornozeleira está aqui deputada Celise com certeza as nossas câmeras podem demonstrar aqui claramente aqui também homem com tornozeleira eletrônica deveria estar distante da mulher é suspeito de matá-la em santanazia não há mais suspeição ele matou e aqui eu estou vendo a deputada Marília Campos acompanhando aqui a nossa reunião ela foi uma das ardorosas defensoras lá na comissão de segurança pública para que tivesse políticas públicas mais eficientes em relação à proteção à mulher pois pasmem deputada Marília Campos o secretário adjunto Henrique Toss veio aqui hoje dizer que determinou o não compartilhamento do monitoramento desses agressores a mulheres e de outros tipos de crimes que eles cometeram e estavam usando tornozeleira eletrônica a polícia militar parou de compartilhar e essa ferramenta é algo eu diria importantíssimo na prevenção principalmente nos crimes na lei Maria da Penha os agentes de inteligência da polícia militar deixou de ter acesso a uma senha apenas de monitoramento o secretário adjunto trouxe aqui a alegação que o artigo 10 da resolução do CNJ olha primeiro deputado da excelência vossa excelência que é operadora do direito assim como eu nós temos que parar com isso resolução não é lei interpretação restritiva em prejuízo da sociedade é isso que o secretário adjunto trouxe aqui para a assembleia o compartilhamento do monitoramento através da polícia militar evitou e levou a polícia militar evitou centenas de crimes esse ano e levou ela a prender 1.250 criminosos que estavam utilizando tornozeleiro eletrônico das mais diversas e variadas formas mas apenas do crime da lei Maria da Penha foi algo em torno de 27% de êxito nas ações da polícia militar e aqui o secretário diz que vai cumprir a lei mas a lei que ele fala é resolução do CNJ resolução não é lei lei é norma geral abstrata votada por parlamento e é por isso deputada Cerise que esse tema é tão caro a todos nós quando vossa excelência apresenta um projeto de lei vossa excelência sabe de todos os trâmites é CCJ fiscalização administração ou a comissão temática primeiro turno segundo turno deputada apresenta emenda substitutivo mas não lá eles querem resolver os assuntos através de uma resolução numa portaria mas o secretário esqueceu de dizer ao Estado de Minas Gerais que está descumprindo o artigo 297 da nossa Constituição do Estado e o que diz o artigo 297 eu estou aqui com a tela do meu computador aberto artigo 297 os sistemas de informações pertencentes a órgãos ou entidades da administração público estadual relativos à segurança pública serão utilizados de forma integrada pelos órgãos responsáveis por aquela atividade conforme dispuser era a lei e aí deputada Serena Viola a lei 13968 votada aqui em 2001 de autoria deste deputado diz o seguinte no seu artigo primeiro os sistemas de informação relativos à segurança pública pertencente a órgãos e entidades da administração público estadual serão utilizados de forma integrada pela polícia militar e polícia civil bom será que a SEJUSP não é um órgão ou entidade da administração público estadual será que a UGME que pertence a SEJUSP não deveria porque aqui deputada Serena Viola deputada Marília Campos há aqui o parágrafo segundo do artigo segundo diz o seguinte a sonegação a retenção o desvio a subtração de informações constando os bancos de dados dos sistemas a que se refere o artigo primeiro devidos a órgão ou agente público bem como o atraso no seu fornecimento ou o empeitimento sob qualquer modalidade a que se realize o tráfico de informações previstas nesse artigo implique responsabilização administrativa e multa ao agente responsável ou seja o secretário adjunto que mais parece uma pessoa que pelas informações de bastidores parece que aquele moço chegou de lá e é dono da secretaria dono da secretaria as informações que nós temos advindas de lá são péssimas em relação a sua pessoa do ponto de vista enquanto secretário enquanto gestor e aqui diante da comissão de segurança pública diante do parlamento ele diz que não vai cumprir a lei ele diz que vai cumprir uma uma decisão judicial no processo enquanto a lei não faz distinção deputada Celice eu estou falando do artigo 297 da construção do estado eu estou falando da lei 13968 é lei foi votado pelo parlamento então é obrigação dele compartilhar as informações por isso nós aprovamos aqueles requerimentos inclusive com o auxílio de vossa excelência o retrocesso hoje é um dia de grande retrocesso para a segurança pública de Minas Gerais porque o que a polícia militar quando pede acesso a essa senha para acompanhar as pessoas que estão cumprindo sentença ou por ordem judicial estão ali utilizando se tornando os vereiros eletrônicos qual o objetivo da polícia militar servir e proteger a população a polícia militar a deputada Celice está trazendo para ela muito mais serviço até porque a Sejuspe através do órgão da UG não tem o efetivo necessário para poder fiscalizar e nós temos denúncias gravíssimas denúncias gravíssimas de rompimento de eu diria de faltas gravíssimas no uso ou até na retirada da tornozeleira que não foram fiscalizadas pela secretaria denúncias de diretores que não cumprem o seu papel de fiscalizar que não cumprem a sua carga horária de trabalho lá da própria UGME denúncias que faltam a equipe para fiscalizar e o secretário com toda eu diria com toda tranquilidade até para não dizer outras palavras Celice Laviola diz que vai estar ampliando o uso de tornozeleira eletrônica para o Estado em 2021 2022 se não consegue disponibilizar uma equipe de policiais penais para fazer o trabalho da equipe de inteligência conforme determina a própria resolução então um dia muito triste a comissão de segurança pública já está cobrando nós aprovamos os requerimentos faremos uma visita deputada Celice Laviola e faço questão de comunicar a vossa excelência em tempo hábil para que vossa excelência possa se programar para fazer visita hoje é um dia de retrocesso nos crimes que poderiam ser evitados na Lei Maria da Penha na Lei Maria da Penha nos crimes nós temos presos cumprindo pena por tráfico por estupro homicídio usando tornozeleira e o que a gente percebe por parte do Estado há uma comodidade do Estado conforme o promotor disse lá hoje na audiência há uma pressão do CNJ para o desencarceramento e por outro lado o Estado querendo ficar livre das eu diria dos presos no sistema prisional e abarrotando abarrotando a unidade de gestão de tornozeleira eletrônica de pessoas com tornozeleira ou seja tira do sistema prisional convencional põe na tornozeleira e não fiscaliza não fiscaliza está verdadeiramente uma bagunça o secretário de junho Gustavo Tostes prestou hoje um desserviço a segurança pública de Minas Gerais eu teria vergonha de ter uma instituição igual a polícia militar pedindo o acesso a senha a esses tornozelados para acompanhar a distância virtualmente deputado da serviço ninguém está invadindo a vida privada ninguém está lá na casa batendo não é para acompanhar porque uma vez que comete-se um crime um delito em que um tornozelado foi identificado nas proximidades aí sim que é feito o contato e muitas ações da polícia militar inúmeras centenas delas com êxito na ação policial através desse serviço de inteligência o secretário adjuto de justiça e segurança pública veio à assembleia hoje a comissão de segurança pública e prestou um desserviço ao cidadão é vergonhoso a gente ter numa mesa deputados promotor desembargador chefe do departamento um tenente coronel da polícia militar o secretário de juro e ouvi que as mulheres estão desprotegidas em relação aos seus agressores que estão usando tornozelino eletrônico completamente mais desprotegidas é uma denúncia muito grave é uma eu diria um retrocesso como disse o juiz doutor Wagner Cavalieri da execução penal de contagem e eu tenho certeza o governador Romeu Zema tem que tomar providência quando o secretário Gustavo Storff diz que está fazendo a integração é muita eu diria é muita desfaçatez ele está fazendo exatamente ele está destruindo a integração dos órgãos de segurança pública dentro do próprio executivo fica aqui registrado o meu recúdio a minha denúncia e o dia de hoje um dia muito triste principalmente para as mulheres que são vítimas de agressores que estão hoje usando tornozinha eletrônica a partir dessa semana oficialmente a gente toma conhecimento que a Secretaria de Segurança Justiça e Segurança Pública não permite os demais órgãos que tem acesso ao monitoramento dos agressores que estão hoje usando tornozinha eletrônica um retrocesso fica aqui a minha indignação e as providências continuarão a Comissão de Segurança Pública continuar fiscalizando vamos fazer uma visita técnica para fiscalizar e para conhecer mais a Miúde o que está acontecendo na unidade gestora de acompanhamento e fiscalização da tornozinha eletrônica em Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado deputado Sargento Rodrigues brilhante presidente da Comissão de Segurança Pública nessa casa eu quero aproveitar presidente para dizer que com certeza com os esclarecimentos solicitados pelos requerimentos toda essa questão vai ser esclarecida e a secretaria com certeza não vai dar direitos e segurança às mulheres nem a nenhum cidadão eu acredito que tudo isso vai ser vencido esclarecido de uma forma melhor não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei 2159-2020 do deputado Virgílio Guimarães que havia sido encaminhado ao colégio de líderes seja distribuído às comissões de justiça de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno mesa da assembleia 27 de outubro de 2020 comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 6.566 a 6.568 6.570 a 6.572 de 2020 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 27 de outubro de 2020 comunicação excelentíssimo senhor presidente da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais a comissão de segurança pública comunica aprovação na 18ª reunião extraordinária em 27 do 10 de 2020 do requerimento 6.497 de 2020 do deputado sargento Rodrigues a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 28 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada